Deputada Senartê, Virzínia Anabelo, Ratoa Questão, Banheira, Parlamento Nacional, Ralo Discussão, Rodestém, Estado de Emergência, Badalawalo. Deputada Senartê, ne preocupa, também Banheira, estou no fim do mês. Timor-Leste sempre resiste a causa do Covid-19 e fone. Pior liu, mas sempre cidadão estrangeiro. Deputada Senartê, ne preocupa, e pior liu, mas sempre cidadão estrangeiro. E nem falo, pronto, a aula tem, saída, acontece, mas a aula não faz sentido. A aula não compreende. Deputado Fretilín David Dias Mandati, russo-governo, atuhalo clarificação. Banheira, aturemata, Estado de Emergência, sempre resiste a causa do Covid-19 e fone. A aula não faz sentido, mas o acontecimento não tem essa ironia, mas o hospital não tem o médico. Apesar de que o hospital não tem opções de simpatia a determinadas correntes políticas, mas o hospital não tem serviço, não tem o serviço, não tem o vínculo a combater a pandemia. A gente não tem o vínculo, mas a gente não tem o vínculo a fazer a invenção. A gente não tem o vínculo a fazer a intenção. Só que, ironicamente, acontece. A gente não tem o vínculo a explicação. A tampa preocupação iracnei, Ministro de Saúde, Odete Maria Freitas, Belo, clarifica. Ministro de Saúde, Labuca, manipula. Tamba cidadão, Sira, maia fulanclaram, Sira tem que cumprir a quarentena. Loronção Roussinrat, então, e a possibilidade? Resiste a causa do fone e a fulanicos? A gente não tem a resposta científica. A gente não tem o vínculo, mas a gente não tem o vínculo aность. A gente não tem o vínculo a extenção, mas a gente não tem o vínculo a avaliação. O estado de emergência. Durante o Ministério da Saúde, resiste a passagem a noção. O movimento se vê em um vínculo. A gente não tem o vínculo, mas a gente não tem o vínculo a trânsito, mas a gente não tem o vínculo. Sempre tem o teste e o laboratório. O cidadão está durante o movimento, a gente não tem o vínculo, mas o vínculo não tem o vínculo. Zanove Fongida, Celestina Teles e Lugayu, GMN.